Você tá bem, queridão? Eu estou e você? Eu estou, graças a Deus. Doutor, antes da gente falar dessa planta aqui, que eu não sei o nome, qual que é? Ora Pronobis. Como? Ora Pronobis, que em latim significa rogai por nós. Sério? Ora Pronobis. Ora Pronobis, rogai por nós. É uma planta pra quê? É uma planta que é nutracêutica, é tanto nutritiva como terapêutica. Pra comer, pra fazer pão, pra pôr no macarrão, pra comer refogada. Ai, pera, eu ia falar dela depois, já quero saber já. E mais, hein? Que vai deixar você assim, mais animada. Por quê? Já existem estudos que mostram que quando você faz um creme anti-ruga, ela tem uma eficácia igual aos melhores cremes que tem no mercado. Estudos aqui do Paraná, mostrando inclusive que o fator antioxidante dela é simplesmente espetacular. De um modo que o uso dela vai se popularizar muito. É uma planta da África, é uma cactácea, ou seja, um cacto, né? Se você pegar aqui, você vai sentir um espinhozinho, cuidado, é um espinho bem pequeno. É? E o nome dela, científico, tem a ver com isso. Tá vendo um espinhozinho? Tô, tô sentindo. Quando você tira ela e cozinha, faz um refogado, ela tem um pouquinho de baba. Essa baba é tipo uma goma. Quando você ingere ela, ela tem uma ação protetora no seu intestino. E se você fizer como se faz em vários lugares, o uso dela na forma de farinha, você tanto pode bater a folha no liquidificador e fazer o pão com a folha fresca, ou verde, ou fazer com ela seca, você vai enriquecer o pão com um grande teor de proteína e outros minerais. E ao mesmo tempo você vai ter uma ação de presença de fibra, altíssimo teor de proteína. Inclusive você estava falando da barra de cereais, o Oropronobis é chamado de carne vegetal, que tem tanta proteína quanto carne. É mesmo? Riquíssimo em triptofânio, que é um aminoácido importantíssimo para melhorar o seu humor. Serotonina depende da presença de triptofânio. Doutor, isso aqui é um milagre da natureza. Por isso que ele chama Oropronobis, rogai por nós. Rogai por nós mesmo. Onde é que encontra essa planta ali? Olha, tem em vários lugares, eu tenho bastante lá na minha pare, quem quiser ter um amor em casa, eu posso dar com muito prazer, porque é muito bom da gente desfrutar isso. Inclusive a dona Neuza, mãe da Estela, já está preparando para fazer um pão, na semana que vem eu trago para você experimentar um prão com Oropronobis. Então eu posso bater com a minha massa do pão as folhas da Oropronobis, que eu vou ter esse benefício para a minha saúde. Com toda certeza. Arrasou, show. Já estão perguntando já que conta, estão ligando, no Iapar pode ir lá buscar. Eu vou dar umas estaquinhas, o pessoal vai plantar, ele enraiza fácil, vira uma outra plantinha. E claro, acha para comprar também, casa de produto natural. Pode ser seco ou tem que ser ela assim? Pode, se for para fazer o chá, melhor seco. Se for para fazer o pão é melhor, porque dá mais certo na mistura da massa, mas é muito simples e dá para comer. Usa só a folha, né doutor? Só a folha, o talo não. O talo não, o talo não, ok? Olha, nosso programa é transmitido pela cidade de Londrina, mas para 40 cidades do norte do Paraná. Então, de repente, se estiver passando por Londrina, dá uma passadinha lá no Iapar, pede para conversar com o doutor Paulo, que é pesquisador, cientista lá, tá bom gente? O doutor sempre atende todo mundo, fico tão feliz doutor. O pessoal fala, eu fui lá no Iapar, comecei com o doutor, atendeu super bem a gente, obrigada, viu? Vamos lá? Vamos. Deixa eu te mostrar aqui, doutor. Olha, eu vou pedir, Zezinho, pega essa foto aqui, porque a Flávia Cavalcante, ela perguntou se essa, se essa folha é folha de amora mesmo, porque ela encontrou esta folha aqui na mesma árvore de amora. E ela perguntou, Lu, as folhas, as duas são folhas de amora? Se for na mesma árvore, se você... Repete o nome dela? Flávia Cavalcante, do Facebook. Flávia, parece que é a mesma planta. Quando a folha é nova, ela está nesse formato mais alongado, como se fosse uma lança. Esse. Quando ela está mais velha, ela começa a se diferenciar e forma uma folha recortada. Essa daqui. Exatamente. Então aqui seria uma folha de amora mais velhinha. Exatamente. E aqui uma mais novinha. E a Paula Vicente, ela perguntou se a noz da Índia reduz peso. Bom, Paula, eu vou te ficar devendo uma resposta mais consistente agora. A gente já ouviu falar da noz da Índia, mas são tantas plantas. E aí, primeira coisa, Paula, vou lhe pedir que semana que vem você volte. Claro, ela vai fazer isso, né? Ela vai assistir. Eu vou dirigir seu programa, como muita gente. Mas a gente precisa só confirmar, porque às vezes o nome popular pode ser um pouquinho diferente do nome científico. Essa redução de peso, muitas vezes, pode ser pelo aumento do metabolismo, a gente precisa ver isso. Ou pela saciedade, que é o caso aqui da Oda Pronobis, que é uma planta que tem essa ação, que a gente sabe que é uma ação indireta, mas que, por um lado, é muito bom. Entendi. A Cida, ela pergunta se tem alguma planta para diabetes. Ela tem diabetes e quer uma planta para ferida aberta. Cida, primeiro que convém você controlar a sua glicemia. Se você tomar banaba, você vai ter um efeito muito bom. Se você toma um medicamento, dê uma controlada. Mas, há uma tendência que as pessoas com diabetes tenham dificuldade de cicatização, principalmente nos membros inferiores. Recomendo que você use pomada ou tintura de calêndula. Calêndula é uma excelente planta para regeneração de epitélio. Epitélio é pele, então você vai ter um efeito muito bom. Coloca em cima? Coloca em cima, passa em cima. Inclusive, eu, como tenho cachorrinhas machucadas, eu estou sempre usando calêndula. Pega a folhinha, amassa a folhinha. A calêndula, você usa a flor. A flor. Por isso que eu estou recomendando. Procure em casa de produtos naturais. Você pode comprar a flor, fazer uma tintura. Ou, você vai achar com facilidade, em várias farmácias de manipulação, a tintura de calêndula. Ou, o melhor, é o creme de calêndula. Que tem uma ação penetrante na pele e melhor. Fefe, como é que é o nome da nossa amiga Vilma? A Vilma ligou, doutor. Ela falou, se a hora pronobis é só desse tipo. Porque ela tem uma lá na casa dela, mas que não tem espinho. Mas dá uma sementinha amarela. Ela achou que era, mas ela está achando agora que não é mais. Né, Vilma? Está na dúvida. Vilma, não. A hora pronobis tem que ter espinho. Inclusive, o nome científico dela, só para ficar claro, é Peresca aculheátria. Aculho é espinho. Então, se não tiver espinho, não é a hora pronome. Ixi, Vilma, não é não. É. Não é não. Mas, esse espinho vale a pena. Porque, como a gente sabe, a história dela é que, na África, os negros... Tinha um outro nome na língua deles. E um padre, rezando a Ave Maria, ela termina com rogar hiponoses e pelo uso que se tem dela. Inclusive, por exemplo, se você estiver mexendo com alguma coisa no fogo e você se queimar, você pega a folha maceta num pano, coloca em cima e já neutraliza os efeitos da queimadura. E ainda, por cima, não deixa formar bolha. Então, é fantástico. Porque se queimar é uma coisa muito comum. Por isso que vem essa percepção, esse desconfiômetro que a planta poderia dar um bom produto pra pele com ação anti-ageos, anti-envelhecimento. Como é que é o negócio? É. Eu começo a espregar a cara. Exatamente. Doutor, o Horaci Augusto, ele quer um chá pra dor no rim. Existe? Na verdade, você deve estar com pedra no rim. Você precisa tomar alguns chás que têm essa ação diurética com um pouco de ação analgésica. Veja, se você tomar o lemongress, aquele capim que tem um cheiro de limão, por isso que tem esse nome, junto com o porangaba que sua mãe toma, que ajuda a desinchar por ter uma ação diurética. Se você tomar o café de bulgur, que é uma planta que nós já falamos aqui, se você tomar chapéu de couro, você vai ter uma ação estimuladora do rim, você vai ter uma ação diurética e você vai ter junto. Nesse conjunto de plantas, você tem plantas com ação analgésica, que tira a dor. Algumas, inclusive, como o lemongress, tem uma pequena ação anti-inflamatória. Se você tiver uma inflamação, você vai ter dor associada. Então, se você aliviar esses aspectos, você vai melhorar. A rigor, o rim não dói, e se dói é por causa daquela dor aguda de pedra. Então, tomando um chá e o rim, quando a pessoa tem insuficiência renal, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. Mas a primeira avaliação é, se a dor é pontual, aguda, toma um chá, esses que eu recomendei, que vai ajudar bem. Certo. Não deu tempo? Semana que vem, o doutor responde o restante do pessoal. E você que está ligando, que eu estou escutando o telefone tocar aqui no ponto, eu escuto tudo o que acontece lá embaixo. Pode continuar ligando ou deixa a sua pergunta através do e-mail, vitrinolondrina.com.br, tá bom? A gente passa para o doutor Paulo Guilherme e ele responde todo mundo. Certo, doutor? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ótimo final de semana. Hoje é quarta, né? Já é quinta, já, porque termina a semana. Já termina a semana e a gente já está quase em maio já, e que loucura. Exatamente. Não é não? E o ano está acabando e daqui a um dia a gente está comemorando o Feliz Natal. Obrigada, doutor.